Olha, agora são 4 horas da manhã, hein? Acabamos de passar em cárceres aqui no Mato Grosso. Daqui a pouquinho estamos chegando em Pontes de Lacerda, daqui 200 km, e ainda faltarão mais 500 km para chegarmos até Cacoal, Rondônia. A minha avó dizia para mim, meu filho, você tem que aprender a fazer de tudo um pouco para você não ficar na mão de ninguém. E é isso que eu estou vivendo hoje. Vocês veem, eu pago dois motoristas. Um está deitado ali na cama, dormindo aqui atrás, o Messias, que é o chefe. O outro está aqui, do meu lado, chega a roncar, dormindo. E eu me lascando aqui, dirigindo, sozinho. Ainda bem que o Ilia, da produção, desceu aqui para vir conversar comigo. Porque os miseráveis nem para ficar acordado, para ficar batendo papo comigo. Está vendo como eles fazem as coisas? E eles ganham muito bem, hein? Cada um deles são registrados, R$ 10 mil na carteira. Fora comissão. Está vendo só? Atenção motorista de todo o Brasil. Quem quiser ganhar R$ 10 mil registrado na carteira, fora comissão, entre em contato com a nossa produção. Um abraço e até lá.